Vamos falar do Flamengo e do Vasco. Carla Matera, chega aqui na linda tela da Band para completar a tela aí. Boa tarde, vamos lá. Boa tarde a você, Edilson. Boa tarde a você que está com a gente nos Donos da Bola. Enquanto a Comissão Nacional de Clubes não chega a um parecer com relação aos projetos que vai colocar em prática nesse período de crise durante a pandemia do coronavírus que vem afetando o mundo inteiro, cada clube está tomando suas providências. Fluminense, por exemplo, na última sexta-feira entrou com uma ação na Sexta Vara Cível do Rio de Janeiro pedindo a suspensão por seis meses da penhora a respeito de um apartamento que foi alugado em 1990 para servir como alojamento de jogadores que vieram para o Fluminense de outros estados. Acontece que o dono desse imóvel faleceu, o Fluminense ficou sem pagar IPTU e também aluguel durante cinco anos, entre 2012 e 2017. E aí a dívida do Fluminense com o espólio desse imóvel ficou em torno de 3 milhões e 200 mil reais. Isso a gente está falando de 2017, quando começou a ser julgado esse caso. E aí a verba do Fluminense começou a ser penhorada mês a mês. Hoje em dia o Fluminense, com relação a esse projeto, tem penhorado cerca de 3 milhões de reais. Ou seja, quase o suficiente para manter pelo menos a folha salarial do clube, contando também com os jogadores, por um mês. O Fluminense entrou em caráter emergencial com esse pedido na Justiça para tentar respirar pelo menos 30 dias durante essa pandemia. Mas acontece que a Justiça também está um pouco mais devagar, um pouco mais lenta, já que também funciona por conta do coronavírus em esquema de plantão. O Fluminense ainda pretende tomar outras providências que possam fazer com que os funcionários não fiquem sem receber durante esse período de crise mundial. Daqui a pouco eu volto com outras informações do Fluminense. Segue contigo daí, Edilson. Legal, legal. O que ela colocou aqui, e a gente sabe do brilhantismo jurídico que o Fluminense tem à frente, mas é o que o Botafogo está fazendo. O Botafogo, o presidente Nelson Farré, que também é um baita de um advogado, eu falei isso aqui semana passada, tem conseguido aqui a cada dois meses bloquear um dinheiro que estava bloqueado lá na Justiça para pagar o salário. Se não vai para outro lugar, é desbloquear. E está conseguindo. Você consegue justificar, junto com o sindicato dos atletas, que também entra com uma carta, olha, para pagar o salário. Isso vai exatamente para pagar o salário. É um caminho que o Botafogo abriu, o Fluminense agora também está entrando, e que pode ser uma solução. Faz um acordo, mas esse dinheiro que está bloqueado vem para pagar o salário. Você faz um acordo lá, vai pagando ali, faz birri por mês aí, um pouquinho. Tem que pagar, se deve, tem que pagar. Não estamos aqui dizendo que não tem que pagar, mas a Justiça vai determinar da maneira que tem que ser feita. Isso aí, o Mário e o Departamento de Direito do Fluminense, não são alunos, muito pelo contrário. Não são mais do que professores, não é isso? Mas que loucura que é um clube de futebol, né? Você tem que cuidar de tudo, do azulejo da piscina, passando pelo eucalipto da sauna, futebol, e aí tem um problema que envolve o aluguel de um apartamento e PTU não pago. É um troço de louco, porque muitas vezes o torcedor acredita que o presidente está ali por causa do futebol, né? E é um clube inteiro envolvido. É muita coisa para você pensar. É, e a gente não tem noção do que já foi resolvido no Mário nesses oito meses aí, né? Fora as coisas que aparecem, que às vezes o presidente é pego de surpresa. Toda hora. Pinto o negócio, nem sabia que existia isso. Toda hora, toda hora. Você pega a agenda dos presidentes, né? O que ele mais tem, 70% do dia é credor, aparecendo lá com a de, opa, tá aqui. Aí você manda buscar o documento, é todo amarelo o documento lá e tal. E tem a palavra das pessoas também envolvidas. É uma coisa impressionante. É por isso que a gente tem. Hoje, por exemplo, o governador e o prefeito que não cumprirem os orçamentos, as leis, ele é responsabilizado. O direito político, obrigado a devolver do bolso quando você faz uma licitação que não seja pelo caminho normal, né? Então, às vezes, não estou falando de má fé, estou dizendo da gestão dentro das leis públicas. Eu sou altamente a favor que também se faça isso dentro do esporte. O presidente sai, não paga o aluguel aí, aí você vem 10 anos depois, vai pagar 2, 3 milhões, 5 milhões, penhora, aí você não deixa de pagar o atual, que penhorou uma coisa de 10 anos. E o que fez a bobagem, a falta de responsabilidade e deu o calote? Tá na praia, meu irmão. Tá na praia. Você não estiver lá em Paris, entendeu? Tá na praia. Então, eu acho que tem que ter a responsabilidade também dentro do seu próprio clube. Você saiu, não cumpriu o que você tem que cumprir, você vai ser responsabilizado. E se não quiser ser, então não entra, não se candidata. Vai fazer outra coisa. Não vai ser presidente de clube se não quiser ser responsável por isso. Eu tenho até a impressão de que o Flamengo saiu na frente com isso, aprovando internamente no estatuto a responsabilidade do presidente que voltar a desgarrilhar o clube, não é isso? E acho que os demais clubes também podem fazer isso.